A CIDADE NO BRASIL Com a mangelada, é natural, mas isso é para o crescimento de vocês Gente, vocês nunca mais vão esquecer esse momento, que é o momento ímpar Então, assim, curtam o momento que vocês vão tocar Que, assim, todo mundo vai estar, vocês vão estar agradando a toda essa plateia Eu garanto Nós vamos dar início, eu gostaria que todos desligassem os celulares Ou deixassem no modo silencioso para a melhor concentração de cada aluno Certinho? Obrigada e vamos iniciar Primeira aluna Meu nome é Ana Clara e eu vou tocar sapo e borboleta A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL